Ó, eu chamei uma galera pra vir conhecer o teu boteco E eu comprei isso aqui, ó Pra você preparar pra receber o pessoal Olha isso aqui Olha isso, tu conhece o que é isso aí? Ah, é aquela rabada É aquela rabada Vira aí Aqui, ó É uma rabada Tu sabe preparar? Esse aqui é um lugar antes Esse lugar antes eu faço Pra quando é isso aqui? Pra amanhã Na hora que você for servir, se tiver mais gente aqui Você pode servir à vontade aí pro pessoal que estiver aqui, viu? Tá bom Olha aí, pessoal Amanhã, quem estiver aqui no boteco do Bindosão Vai provar Do rabo do meu pai É o quê, mano? Você tá ficando doido, né? É do rabo, mano Que negócio de rabo? Esse rabo aí, ó É, esse também aí, só não dá aqui, mano Ai, manda outra pessoa fazer Mas não combinou Que negócio de combinou o quê, rapaz? Mas não combinou que tu ia preparar o rabo pra receber o pessoal? Isso aí, mano, é rabo, rapaz Mano, vai, leva, 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 leva É rabada, rapaz Ih, negócio de rabado, não preparar nada Vai mandar outra pessoa preparar Se quiser Pega, ô Ih, negócio de pegue Ai, caça outro Fazer esse rabo aí Ah